1998, em uma situação idêntica desse ano, o Bahia reverteu a vantagem que era do Vitória ao vencer o rival na Fontenova por 2 a 0, mas não foi fácil. Veja essa sequência de defesas do goleiro Jean em dois chutes do atacante Aguinaldo. Logo depois, Jean foi substituído por Marconi, o menino na época, e o Zenga também fechou o gol no segundo tempo. O primeiro gol tricolor foi do lateral Clebson, ele conta com uma ajudinha de Paulo César, que tenta cortar e toca para dentro. O segundo do Bahia também nasce pelo lado direito, o cruzamento de Fábio Baiano, o Wesley faz a cabeçada e, de novo, um jogador do Vitória, dessa vez o zagueiro Flávio, tenta cortar, mas não consegue. 2 a 0 o Bahia, que foi campeão no domingo seguinte, no Barradão, depois de perder por apenas 1 a 0.